Bem-vindos a mais uma aula de infográfico. Então nas aulas anteriores eu expliquei ali quais são os elementos básicos, como podemos utilizá-los para criar um infográfico, e agora eu vou explicar mais na questão do marketing de conteúdo, como utilizar esse infográfico. Então no marketing de conteúdo você precisa informar, ensinar e transformar. Então você precisa propor uma transformação para o seu possível cliente com aquela mensagem que você está passando. Mostrar que o seu produto ou o seu serviço pode causar uma transformação naquela pessoa. Então por exemplo, se você é um consultor financeiro, você vai usar a sua mensagem para mostrar que a pessoa pode sair do vermelho utilizando o seu serviço. Então ela mostra uma transformação, onde a pessoa começou no vermelho, no A, e foi para o ponto B, onde ela voltou para o azul. Com o infográfico especificamente, como é que a gente pode trabalhar no marketing de conteúdo? Use o infográfico como uma isca para um conteúdo mais completo. Então isso é bem comum. Eu, por exemplo, escrever um artigo longo num blog, mas eu usar o infográfico para chamar atenção, para ser um resumo daquele conteúdo mais longo, a pessoa vê o infográfico cheio de imagens, chama mais atenção, interessa, ela pode clicar num link e aí sim depois ela vai para um artigo mais longo que vai dar mais detalhes sobre aquela informação. Então isso é muito comum no meio digital. Então as pessoas querem ter um resumo do que eu estou passando, para depois elas decidirem se elas vão se aprofundar naquilo ou não. Então se eu já coloco ali todo o texto, a pessoa pode nem mesmo começar a ler porque ela vê um texto muito longo, ela não sabe se é para ela ou não, então ela decide nem ler. Então o infográfico pode servir para isso. Ele é um resumão de um conteúdo mais denso, e aí com esse resumo eu jogo a pessoa para um blog, ou para um site onde eu tenho mais informações. O infográfico também pode ser um conteúdo mais completo. Então não necessariamente eu tenho que ter um conteúdo complementar, como eu falei antes, o infográfico tem que ser auto-explicativo. Então no caso dele jogar para um outro conteúdo, é apenas que eu quero complementar com mais informações. Mas o infográfico também pode ser o conteúdo completo com começo, meio e fim. Como é que podemos usar também o infográfico? Disponibilize ele como uma isca de forma gratuita, e depois cobre pedindo o e-mail de contato. Então isso é bem comum no marketing de conteúdo. Então provavelmente você aí que está vendo esse vídeo, já deve ter passado por uma situação dessas. Você viu lá um link que direcionava para um conteúdo gratuito. Aí você clica e aí para poder baixar esse conteúdo, você deixa ali seu e-mail, às vezes o telefone. Então é assim que as empresas fazem para ter o seu contato, para depois fazer uma comunicação mais direcionada diretamente para você. Então isso é muito interessante quando somos nós as empresas a fazer essa comunicação para o nosso público. Então eu coloco ali um conteúdo legal, interessante, como um infográfico, mas para eu ter mais informações, ou às vezes até para eu poder acessar aquele infográfico, eu preciso deixar o meu e-mail. E aí a empresa vai ter o contato daquela pessoa que tem interesse. Então eu não vou ter um contato, eu como empresa, eu não vou ter um contato, o e-mail, de uma pessoa que não tem interesse. Porque ela teve que fazer um esforço de ir lá, digitar, para poder baixar o conteúdo. Se ela fez isso, é porque ela tem realmente interesse. Então o meu esforço de comunicação como uma empresa que quer comunicar o meu produto, o meu serviço, vale muito mais a pena quando eu direciono ele para essa pessoa que realmente foi lá e se dispôs a colocar os dados dela. Invista nas chamadas para a ação. Sempre chame para o seu ambiente. O que eu quero dizer com isso? Hoje é muito comum as empresas comunicarem em redes sociais. Mas as redes sociais não são o ambiente das empresas. As empresas têm que ter um ambiente próprio. Pode ser um blog, pode ser um site, mas é um ambiente onde você tem o controle. Você como empresa tem o controle total daquele ambiente. É diferente de uma rede social, onde você está ali dentro de um formato de conteúdo, você está dentro de regras que aquela rede social impõe. Então dentro do seu ambiente você vai poder fazer um conteúdo mais personalizado. que às vezes a rede social não permite. Então o infográfico pode servir também para jogar a pessoa para um conteúdo mais elaborado, que é o seu ambiente. Então lá no seu ambiente você pode ter um formulário para a pessoa preencher, você pode ter lá uma aba de loja onde a pessoa já pode até fazer a compra. Então tente sempre fazer com que a sua comunicação das redes sociais encaminhe a pessoa para o ambiente seu, da sua empresa. E uma última dica, né? Nem só de e-books vive a geração de leads. Inova no seu material para conquistar mais audiência. Então é muito comum hoje, né? As empresas colocarem, ah, e-book, aprenda 10 dicas de tal coisa. E aí você vai lá para baixar aquele e-book e você bota o seu e-mail e o seu telefone, o seu contato, enfim. E aí depois você baixa o e-book. Só que as pesquisas atuais mostram que o e-book está cada vez mais em desuso. Porque as pessoas já estão um pouco cansadas de muitos e-books que são divulgados e a pessoa vai baixar e é uma coisa muito resumida, uma coisa muito rasa. Então você pode às vezes utilizar um infográfico para substituir esse e-book que ele é mais interessante visualmente do que um texto escrito apenas. E ele vai gerar o lead que você quer. Vai gerar o contato com um público em potencial. Dito isso, agora se chegar a hora de realmente botarmos a mão na massa e criarmos os nossos infográficos. Hora de iniciar. Mas você pode estar pensando, eu não sei desenhar, eu não conheço softwares gráficos para fazer imagens, como é que eu vou fazer um infográfico? Então existem diversas ferramentas online e gratuitas para se criar infográficos. Aqui na tela eu tenho apenas seis, mas tem muito mais. pesquisando na internet é possível achar muito mais. E eu vou passar aqui um pouco sobre cada um deles, explicar como eles funcionam e dar algumas dicas ali de como você pode criar os seus infográficos em cada um desses sites que são gratuitos e que permitem que você crie e depois consiga baixar o seu infográfico para postar no seu site, no seu blog, na sua rede social. Então esses aqui são alguns deles. Se você pesquisar na internet pode achar até alguns outros. Mas enfim, eu vou explicar um pouco de cada um desses que estão aqui na tela. que estão aqui na tela. E aí eu vou passar aqui na tela. E aí eu vou passar aqui na tela. E aí E aí